Olá amigos, estamos começando agora o nosso programa Vivências com Jesus. Nós agradecemos a vocês pela companhia, nós vamos juntos traçar um roteiro de estudos e vivências de religiosidade. Nós estamos na série O Caminho do Herói e nessa série nós já conversamos nos programas anteriores sobre quem é esse herói e convidamos você a assistir o conteúdo. Já tivemos vivências com Jesus relativas à temática e hoje nós vamos continuar a nos utilizarmos das frases maravilhosas, do raciocínio límpido dessa alma luminosa que é Léon Denis. No livro O Grande Enigma ele diz o seguinte Quando quiser desencontrar um refúgio contra as tristezas e as decepções da terra lembrai-vos de que só há um meio, elevar vosso pensamento para essas regiões puras de luz divina onde as influências grosseiras do nosso mundo não penetram, os rumores das paixões, o conflito dos interesses não chegam até lá. E aí nós podemos nos perguntar, em realidade, onde estão essas regiões de luz divina? Como nós podemos acessá-las? E é simples, muito simples, meus irmãos. Essas regiões não estão num céu exterior, não estão aqui ou acolá. Nós podemos acessá-las porque elas são, em verdade, um estado vibracional. Então, quando nós paramos um pouco de ativar os sentidos físicos, relaxando o nosso corpo, projetando a nossa mente num estado de paz, nós começamos a ativar esses sentidos interiores que nos fazem entrar em contato com a realidade deste lugar, dessas regiões puras de luz divina. Olhem só, elevar vosso pensamento para essas regiões puras de luz divina onde as influências grosseiras do nosso mundo não penetram. Então, a chave, já nos deu Leão Deni, a chave de acesso para essas regiões de calma, de equilíbrio, de bom ânimo, de saúde, nós temos no pensamento. Então, é nós acalmarmos a nossa mente, acalmarmos o nosso corpo e começarmos, através da oração, a entrar em sintonia com as entidades que estão aqui entre nós, mas em sintonia com as entidades boas que nos querem ajudar. Porque nós também temos aquelas entidades que nos desejam prejudicar, por vários motivos, ou por alguma questão do passado, ou então, porque desejam o mal, se sentem bem fazendo o mal. Assim como existem pessoas que são dessa forma, nós, quando elas encarnam, nós as encontramos assim no mundo espiritual. Ninguém vira anjo porque desencarnou-a. Na realidade, a vida é uma só, com vários pontos da nossa existência integrados no corpo de carne e outros momentos nos quais nós estamos vivenciando as experiências no mundo espiritual. Então, o mundo espiritual é aqui. Nós não deixamos de estar no mundo espiritual porque estamos ligados a um corpo. Não. Nós continuamos ligados ao mundo espiritual porque somos espíritos. Nós não deixamos de ser espíritos porque estamos encarnados. Então, como nós podemos levar as situações difíceis que nós estamos passando para essas regiões de luz? Como trazer, então, as energias de saúde dessas regiões de luz para o nosso corpo físico? Como trazer a saúde dessas regiões para as situações e os desafios que nós estamos passando? Então, todos nós precisamos aprender a ativar essa realidade em nós. Nós buscamos a solução das questões só do lado de fora. Mas é muito importante nós buscarmos a solução dos nossos relacionamentos, dos nossos desafios, até mesmo dos materiais, no mundo espiritual. Inicialmente, limpando as energias deletérias que possam estar envolvendo e criando obstáculos à situação para que ela possa se resolver. Então, quando nós oramos, quando nós visualizamos Jesus, conversamos com Ele, nós estamos abrindo o nosso pensamento para as comportas do mundo da luz. Estamos entrando nessas regiões nobres, buscando o amparo. E aí nós podemos trazer a situação difícil para essa região através do nosso pensamento, pensando em como iremos resolver. Imaginando a pessoa com a qual tenhamos alguma dificuldade, entrando nesse espaço intertemporal, conversando com ela, ou pedindo a Jesus, ou aos benfeitores espirituais, aos nossos guias, que apliquem um passe, desfazendo os nódulos energéticos negativos, para que possamos ter um entendimento. Então, vejam bem, meus irmãos, antes de tratarmos da situação difícil no mundo material, é muito significativo e traz resultados muito bons nós tratarmos no mundo espiritual. buscando as energias de amor do Cristo, as energias divinas, buscando curar a situação e o relacionamento através das orações. Mas Leão Deirino não para por aí, não. Ele continua nos abrindo todo um mundo muito vasto de soluções para a nossa vida e para a conquista da nossa felicidade. Vamos lá. Ele diz assim, Na lenta ascensão que conduz o ser para Deus, o que buscamos antes de tudo é a felicidade, a aventura. Entretanto, no seu estado de ignorância, o homem não saberia atingir esses bens, pois ele os procura quase sempre onde eles não estão, na região das miragens e das quimeras. E isso por meio de processos cuja falsidade não lhe aparece, se não após muitas decepções e sofrimentos. São esses sofrimentos que nos esclarecem. Nossas dores são lições austeras. Elas nos ensinam que a verdadeira felicidade não está nas coisas da matéria, passageiras e mutáveis, mas na perfeição moral. E isso, meus irmãos, porque quando nós atingirmos os estágios de equilíbrio, de harmonia, de calma, de bom senso, é lógico que nós vamos começar a fazer as melhores opções, a agir na vida como verdadeiros canais de Deus. E aí tudo se soluciona como um passe de mágica. A nossa grande dificuldade é que na fantasia que nós fazemos, ao reencarnarmos, nós começamos a acreditar que são as coisas da matéria o que há de essencial para sermos felizes. Então é a casa, e se eu não tenho a casa, eu sou infeliz. É muito dinheiro na poupança, e se eu não tenho, eu sou infeliz. É aquele sapato, é aquela roupa, é aquela situação, é aquela pessoa que pode me fazer feliz. Não é assim que a gente pensa? Aquela pessoa é que tem o poder de me fazer feliz. Gente, isso é uma fantasia. Nós não nos podemos pensar como se fôssemos metades de uma laranja que necessitam de uma outra metade igualzinha para ver o encaixe perfeito. E aí nós vivemos num estado de tristeza, de frustração, porque não existe a outra metade da laranja, e não existe ninguém perfeito capaz de se encaixar nos nossos projetos, porque todos têm as suas idiosincrasias, as suas dificuldades. Enquanto nós nos vermos pessoas que são metades, nós não podemos ser felizes, porque vivemos em busca de algo que nos complete. Como nada se encaixa perfeitamente, nós não vamos conseguir essa felicidade. Isso é uma fantasia. Nós somos a laranja completa. Nós somos individualidades. Deus nos criou bipartidos. Nós somos inteiros. Nós somos uma individualidade. E podemos conviver com as pessoas como individualidade que somos, respeitando-as como individualidades que elas são. E aí tudo fica muito mais fácil. Eu não dependo do outro para ser feliz. O outro é uma peça importante nesse conjunto divino para a minha evolução, para a minha alegria. Mas eu jamais serei feliz se eu puser a minha felicidade nas mãos dos outros, nas mãos do trabalho, nas situações do país, nas situações financeiras. Todas essas questões são importantes, mas elas não nos levam à felicidade. Felicidade é outra coisa. Felicidade é um estado de espírito. É uma bem-aventurança interna. É um contato que nós vamos realizando com Deus através do nosso mundo íntimo. Porque o Senhor Jesus nos explicou que o reino dos céus, ou seja, esse estado de plenitude, não está ali ou acolá. Está aqui dentro de nós. E aí nós começamos a nos esclarecer com relação às fantasias que passamos. Nós acordamos de manhã, fazemos a nossa higiene pessoal, corremos para o trabalho, realizamos as coisas só no mundo externo. E não nos damos um tempo para as grandes realizações espirituais no nosso mundo interior. É aí, no nosso mundo interior, que nós vamos encontrar a região da paz, aquela que falou o Leão Deni. Então, é esse local onde nós iremos usufruir de paz, alegria, saúde, bem-aventurança, energia e vontade de viver. Porque a vida é uma só, ela não termina. Não adianta eu querer fugir dos problemas, neutralizando o corpo, porque aí eu vou estar precipitando a minha entrada no mundo espiritual, o meu retorno integral ao mundo espiritual. E isso vai ser terrível, porque as energias que eu ainda tinha no perespírito, que é o corpo do espírito, me ligavam ao corpo, estarão me criando perturbações imensas, dores, me tirando a lucidez, me trazendo infelicidade. Então, meus irmãos, seguindo as orientações da doutrina dos espíritos, nós aqui estamos para cumprir o nosso processo evolutivo, experienciando aquilo que a carne e o planeta nos possam oferecer. Mas nós precisamos de momentos intrapsíquicos, de alimentação deste céu interior. E quando eu resolvo dissolver as situações difíceis no mundo exterior, primeiro, através das orações, desfazendo as energias deletérias que possam estar envolvendo a situação, evocando a presença de Jesus e dos bons espíritos, visualizando a presença deles, envolvendo a pessoa com a qual tenhamos alguma dificuldade de convivência, se realizarmos inicialmente a cura dos problemas, dos desafios, nessa área espiritual, nós vamos perceber que tudo vai fluir de maneira calma, equilibrada, lúcida, acontento e a solução benéfica sempre virá no mundo exterior. É muito importante nós percebermos isso, que nós podemos trabalhar os nossos desafios inicialmente no nível energético, nível das orações, no nível espiritual. Apenas o Cristo disso que o penetrou-se, ao ponto de ousar dizer a face de todos, eu e meu Pai somos um, Ele está em mim e eu nele, e eu estou nele. Por que Jesus podia afirmar isso? Porque Ele agia não de acordo com os interesses próprios, não, Ele agia de acordo com os interesses do Pai, como um verdadeiro representante dos interesses de Deus. Jesus se recolhia periodicamente, além dos períodos do dia, Ele tinha recolhimentos ainda mais profundos de período a período. Ele ia às vezes para o deserto, Ele ia às vezes para recantos bucólicos, onde Ele entrava em sintonia com Deus, o Pai amoroso e bom, embebendo-se das energias divinas. E nós podemos fazer isso, e isso Ele nos ensina a fazer quando nos orientou a orarmos sempre, ou seja, entrarmos em sintonia com a energia geradora da vida, com Deus nosso Pai. Bem, nós vamos fazer uma pausa, mas nós voltamos já já. Fique conosco, porque depois, no segundo bloco, nós iremos fazer a nossa visualização e iremos orar pela paz no mundo e pela paz em nossa vida pessoal. Eu volto já já. O Clube de Arte está lançando este mês o CD Sonho das Águas do grupo Vozes e Acordes. Sonhos vão São miragens de forças na imensidão Este é o primeiro álbum, feito com muito carinho e dedicação. A escuridão A poesia que funde o meu coração O grupo tem como proposta propagar o bem e o amor através da arte espiritualizada e sincera. São dez belíssimas canções que vão enriquecer o seu acervo de músicas espíritas. Este é mais um lindo presente do Clube de Arte para o seu coração. Vale a pena conferir esta belíssima obra. PIX0, operadora 21 3017-9800 ou acesse clubedearte.org.br Vou dizer que o mundo pulsa Harmonia no tempo certo Precisamos do tempo Clube de Arte Arte Espírita A serviço do bem Estamos de volta, meus amigos, ao nosso Vivências com Jesus. E hoje, eu proponho a você que coloque a sua atenção no corpo observando as suas mãos. Sinta as mãos feche os punhos com energia Sinta a musculatura retezada por todo o braço direito por todo o braço esquerdo Sinta as suas costas e vai relaxando soltando as mãos os dedos soltando o abdômen relaxando as pernas e os pés e os pés Nesse estado de calma você pode ficar o tempo que desejar Como nós estamos juntos agora eu vou pedir que você comece a observar a musculatura em torno dos olhos para relaxar ainda mais Há sempre muita tensão armazenada entre as sobrancelhas Solte a musculatura em torno da boca E agora, inspire fundo Retém o ar por alguns instantes e expire Ao expirar você pode começar a perceber que você está se expandindo além do seu corpo físico Imagine que energias luminosas estão brotando do seu corpo Você inspira energia de paz E dentro de você começa a acionar-se uma energia em expansão que vai envolver neste momento o espaço onde você se encontra É como se você em consciência estivesse se expandindo Não há nada a temer Não há nada a fazer Além de relaxar e sentir que a paz que abita o seu peito ela se expande ao seu derredor em forma de luz É Deus agindo através de você E você percebe que tem todo o poder de projetar essa luz para o ambiente inteiro do seu lar da onde você se encontra agora É como se luzes muito poderosas vindas da mente de Deus começassem a se expandir de dentro para fora de você Você percebe que há uma luz imanente Uma luz que brota do seu interior Você não tinha se dado conta Mas você tem uma fonte de luz dentro de você Em algumas pessoas essa fonte se encontra no tórax no centro do peito Em outras pessoas essa fonte está no abdômen Em outras ela se encontra na área da cabeça Observe onde existe o foco dessa luz dentro de você Não tenha medo de desejar expandi-la porque ela tem um poder infinito É Deus em você Assim como Deus está no cosmos como Criador Como Ele é seu Pai e ao mesmo tempo a sua Mãe Divina As energias dEle também habitam em você na forma de uma fonte perene Essa fonte é que trouxe a você a organização da vida dos pensamentos que organiza a divisão celular e as funções executadas por cada um dos sistemas e órgãos do seu corpo físico e da matriz perespiritual Deixe essa fonte neste momento desvelar-se para você Observe onde ela se encontra Na cabeça No tórax No abdômen Rastreie o seu corpo utilizando a sua consciência como um instrumento de observação Observe que essa fonte vai revelar-se E no momento que você a localizar ela passa a produzir ainda mais e mais luz E não é apenas luminosidade É uma luz com poderes vários de cura É uma luz com poder de dissolver as questões emocionais É uma luz com poder de dissolver todos os bloqueios internos Porque os bloqueios exteriores do mundo da matéria são tão somente reflexos de bloqueios que você traz no seu mundo interior Faça isso Mergulhe agora com sua consciência nessa fonte inesgotável de luz que você traz no imo de sua alma aí em você Observe que ela já expandida envolvia todo o ambiente em que você se encontra Você pode dar a ela o poder de neutralizar quaisquer negatividades energéticas que existam aí aonde você está Você pode aumentar a produção dessa energia pedindo a Jesus focando evocando com o poder da sua vontade a presença do mestre ou de um anjo de guarda o seu anjo de guarda ou a presença de um espírito luminoso que você tenha se afeiçoado Visualize a energia em torno do ambiente ficar ainda mais luminosa e sinta a presença desse anjo de luz que você evoca agora e peça que ele possa ajudar você a dirigir essa energia dando a ela o tom da saúde para alguém que você sabe necessidade agora neste momento peça a esse anjo de luz peça Jesus que ajude você a dar o tom de amorosidade e de saúde a essa energia e projete para onde você desejar para a pessoa que você deseja auxiliar o fato de você estar dando a energia oferecendo com certeza vai beneficiar profundamente aquela pessoa que você está ajudando no entanto os resultados de cura estarão de acordo com as necessidades educativas da pessoa mas não fique com receio de não ser útil o fato de você enviar a energia já traz ao seu mundo íntimo um poder extraordinário de paz de equilíbrio porque na matemática do mundo espiritual nós só temos aquilo que nós damos então você recebeu muita energia de saúde ao dar com todo amor ao expandir com todo amor a sua fonte energética para alguém em necessidade muito bem você pode agora retornar ao seu corpo e o caminho é o mesmo que conduziu você ao mundo intrapsíquico inspire fundo retenha o ar por alguns instantes e retorne sentindo-se totalmente encaixado no corpo a sua cabeça iluminada o seu pescoço sinta os seus braços as mãos os dedos sinta as suas costas o tórax e o abdômen as pernas e os pés perceba que a luz divina brilha saudavelmente protegidamente em cada nível do seu ser desperte agora voltando ao mundo material trazendo todas as conquistas desta vivência com Jesus cuide-se bem e seja feliz o tórax tórax Legenda Adriana Zanotto